Medida provisória nova lá de Brasília que permite que as pessoas façam o empréstimo consignado em até 40% do valor do benefício que recebem. E esse empréstimo foi estendido também para aquelas pessoas que recebem o benefício assistencial, aquele benefício de prestação continuada da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. As regras são as mesmas para aquelas pessoas que recebem a aposentadoria ou algum tipo de pensão. Os benefícios podem ser postulados diretamente nas agências bancárias, nas empresas financeiras. E detalhe, depois que você faz o empréstimo consignado, você não pode mais trocar de banco enquanto não quitar a sua dívida. São muitas regras, muitos critérios que já estão todos no nosso site que eu convido você para ir ver. É o www.bocadvogados.com.br E hoje, já já, já tem vídeo novo no nosso canal do YouTube sobre esse assunto.